Sanguei-me Sanguei-me com o meu amor Não vi em todo dia À noite cantem melhor O fado da moraria À noite cantem melhor Ai, o fado da moraria O sonho de uma saudade É vivido agora a hora O sonho de uma saudade É vivido agora a hora Para cantar mais à vontade Mandei a saudade embora Para cantar mais à vontade Ai, mandei a saudade embora Quando regressou ao vinho Ele que mal assobia Quando regressou ao vinho Ele que mal assobia Vim a sobear baixinho O fado da moraria Vim a sobear baixinho Ai, o fado da moraria Música 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 Quando regressou ao vinho Ele que mal assobia Vim a sobear baixinho Vim a sobear baixinho Ai, o fado da moraria Vim a sobear baixinho Música